E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente quer dar uma dica muito rápida e muito simples, tá? Mas pra você que estiver fazendo aí um serviço em apartamento, né? De vários andares aí, e você tá preocupado como fazer o serviço e sem deixar acontecer nenhum acidente. É só você comprar, a gente comprou aqui uma delite de uns centímetros e a gente tá fazendo um tapume. E eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês como que a gente faz pra arrancar uma pedra da janela do sexto andar sem ter problema de acontecer um acidente, de cair uma ferramenta ou de cair um entulho ou até mesmo um pedaço da pedra que a gente vai remover pra depois fazer o requatro, tudo bonitinho, sem ter nenhum tipo de problema. Então acompanha esse vídeo até o final, já vai deixando o seu like e deixe o seu comentário aí pra gente, porque é muito importante. Se você tiver dúvida em alguma coisa, deixa no comentário também porque a sua dúvida pode se tornar um próximo vídeo. Pessoal, é bem simples. A gente tá utilizando aqui um sarrafo de 10, tá bom? Nós cortamos no tamanho aqui e aí a gente fixou com um parafuso pra prender o sarrafo. Agora a gente vai colocar lá no buraco da janela da sala, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês utilizem uma corda, tá bom? Pra poder fixar essa madeira aqui pra gente poder arrancar a pedra sem acontecer nenhum acidente. Então vamos lá? Tchau. 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 Como vocês estão acompanhando o vídeo aí, o que a gente fez? A gente fez um furo, colocou um arame lá, colocamos um arame desse lado aqui, travamos e nós colocamos essa corda de segurança aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui e retirar essas partes da janela antiga, vamos arrancar a pedra e vamos deixar no ponto porque aqui depois a gente vai chumbar a pedra e refazer o arame aqui da beirada, porque vai ser colocado um blindex, tá bom? Então vai ter só uma soleira por baixo, a gente vai colocar outra soleira no lugar dessa antiga aqui, então aí fica mais fácil. Pra colocar outra soleira, aí a gente não precisa fazer esse procedimento. Por quê? Porque nós só vamos passar a argamassa com cuidado e colar a pedra aqui, tá bom? Então espero que esse vídeo possa estar ajudando a todos vocês que estão acompanhando aí o nosso trabalho. Próxima etapa agora é a gente removendo aqui essas partes da janela antiga. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí a gente vai fazer o acabamento aqui nessa beirada. E aí aqui eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo? Caiu alguns pedaços aqui. A função disso é isso. Agora a gente vai mostrar pra vocês arrancando essa pedra aqui. Então vamos lá. Pra finalizar o vídeo. Tchau. 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 Tchau.